Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas. Revelou a Sua justiça às nações, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas. Revelou a Sua justiça às nações, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, participam na nossa Eucaristia de hoje, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora, Mãe de Deus, da Buraca. Diante do Senhor, vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas, para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que beguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Oremos Deus eterno e omnipotente Aumentai em nossa fé a esperança e a caridade E para merecermos alcançar o que prometeis Fazei-nos amar o que mandais Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente Não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus Elas estão sujeitas à avanços do mundo Não por sua vontade, mas por vontade daquele que a submeteu Com a esperança de que as mesmas criaturas sejam tão bem libertadas da corrupção que a escraviza Para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Sabemos que toda a criatura gema ainda agora E sofre as dores da maternidade E não só ela, mas também nós Que possuímos as premícias do Espírito Gememos interiormente Esperando a adoção filial E a libertação do nosso corpo É em esperança que estamos salvos Pois ver o que se espera não é esperança Quem espera o que já vê Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com preservarança Palavra do Senhor Palavra do Senhor O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Quando o Senhor fez regressar os cativos O Senhor fez maravilhas Parecia nos viver um sonho Da nossa boca brotavam expressões de alegria E dos nossos lábios E dos nossos lábios Cânticos de júbilo O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Diziam então os pagãos O Senhor O Senhor O Senhor fez por eles grandes coisas O Senhor 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 esteja convosco Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Então, desculpe-me, tenho que voltar atrás, gostava a ler o Evangelho da manhã. As folhas estavam um bocadinho pegadas. Então, vamos ouvir o Evangelho? Segundo São Lucas, naquele tempo disse Jesus, Jesus, aqui é semelhante o reino de Deus, aqui é de compará-lo. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu, tornou-se árvore e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda, aqui é de comparar o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Palavra da Salvação Queríssimos irmãos, o reino de Deus, afirma o concílio, manifesta-se na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno reino de Cristo, já receberam esse reino. Cristo empregou de variadas maneiras o exemplo da semente, para explicar o desenvolvimento e as vicissitudes do reino de Deus entre os homens. A vitalidade e a força expansiva do reino de Deus é semelhante à da semente, que germina e cresce, sem que o homem saiba como. As parábolas evangélicas do grão de mostarda e do fermento, ainda que seja um apelo à humanidade, único terreno apto para o desenvolvimento do reino de Deus, são também um convite, a unção ao otimismo, baseado na eficácia infalível da ação divina. Mesmo que os homens se prevertam ao ponto de negar a Deus e de o considerar morto, vivendo como se não existisse, ele está sempre presente e atuante na história humana e continua a espalhar a semento do seu reino. A própria igreja, que colabora nesta sementeira, não vê, a maior parte das vezes, os seus frutos, mas é certo que um dia amadurecerão as espigas. Entretanto, é preciso esperar com paciência a hora marcada por Deus, como o lavrador, sem inquietação, espera que passe o inverno e que o grão germine. É preciso também esperar com humildade, aceitando ser grão de mostarda, porque no coração dos homens se desenvolve ocultamente o reino de Deus e a santidade. Por isso, não deve haver lugar para desânimos, se depois de esmerados esforços, um se encontra fraco e defeituoso. É preciso perseverar no esforço, mas confiando apenas em Deus, porque somente Ele pode tornar eficaz a ação do homem. A parábola do fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de varinha até que tudo esteja fermentado é aquela que melhor ilustra e mais eficazmente declara o dinamismo interior do reino, isto é, da graça, da caridade e da fé. O minúsculo grão de mostarda que se desenvolve até se transformar na maior planta da horta indica, preferentemente, a propagação exterior do reino e a sua difusão no mundo até chegar a todos os homens. O fermento, pelo contrário, escondido na massa de varinha, fazendo-a fermentar, antes parece indicar a transformação interior das pessoas e da sociedade, motivada pela aceitação do reino e da fé em Cristo. É uma transformação radical que tende a mudar as mentalidades, a consciência, a maneira de julgar as coisas, para depois realizar uma profunda transformação de comportamento. É, digamos, uma autêntica inversão de valores. Para quem entra no reino, o verdadeiro bem já não se encontra nas riquezas, nas honras, nos êxitos, nas alegrias terrenas, nem na força, nem no poder ou predomínio sobre os outros, mas sim na pobreza, na mansidão, no pranto, na misericórdia, na pureza, na paz e até mesmo na perseguição. É este o conjunto de preceitos do reino que Jesus proclamou nas bem-aventuranças. Quanto mais levedar no cristão o fermento do Evangelho, tanto mais evidente será nele esta maneira de sentir e de julgar, e, por conseguinte, de agir. E não apenas isto, ele mesmo converter-se-á em fermento para a sociedade em que vive, a família, a escola, o ambiente de trabalho. E se-lo-á não apenas com palavras prudentes e oportunas, mas também com a sua presença, que será testemunho de um cristianismo verdadeiro. O concílio ensina que os próprios leigos podem ser valorosos arautos do reino, se juntarem, sem excitação, a uma vida de fé, a profissão da mesma fé. Este modo de evangelizar, proclamando a mensagem de Cristo, com o testemunho da vida e com a palavra, adquirir um certo caráter específico e uma particular eficácia por se realizar nas condições ordinárias da vida do mundo. Queríssimos irmãos, que a nossa vida seja sempre verdadeira semente e fermento que leveda ao serviço do reino de Deus, do nosso próximo mais carenciado, dos nossos irmãos doentes e abandonados. É preciso repartir com largueza e com verdadeiro amor, sem medida, ao modo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãos, invoquemos o Senhor Jesus, Jesus, que falou do reino de Deus, como semente lançada no coração de cada um, onde germina e cresce, e peçamos-lhe com fé, Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelo reino de Deus no mundo, que é um mistério, pelos fiéis que o sentem a crescer no seu coração, e pelos que o veem a levedar o mundo como fermento, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos homens que cooperam com Jesus, o semeador, porque espalham à sua volta o perfume do reino, e por aqueles que o deixem morrer por falta de fé, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que já começaram a receber o Espírito de Deus, por aqueles que transformam o mundo com a oração, e pelos que o fazem com o testemunho da sua entrega, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que sofrem com os olhos postos na glória de Cristo, pelos que anseiam pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e pelos que já vivem, mas esperam ainda a sua plenitude, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Por todos os missionários e missionárias, para que entreguem a sua vida ao anúncio feliz do Evangelho, e sejam na Igreja e no mundo sinais vivos de Cristo, enviado a anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, e a proclamar o ano da graça do Senhor, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que nas paróquias são membros ativos do reino de Deus, pelos que estão sempre prontos a dizer, sim, e a colaborar, e também por aqueles que dizem não a tudo e a todos, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Senhor Jesus, que comparaste-se o reino à semente, fazei que ela germine, cresça e dê fruta abundante, sustentada pelo carinho e a proteção da vossa mãe. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no reino de Deus. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. E nosso reino, e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Por amor criaste-se o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos, e todos os corpos celestes, proclamam alegremente a vossa glória. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra procuram a vossa glória. O céu e a terra procuram a vossa glória. O céu e a terra procuram a vossa glória. O céu e a terra procuram a vossa glória. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor das alturas, ó Senhor das alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Vazê isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitis-se à vossa presença, para vos trevir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a prefeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia da Nossa Senhora, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que terais o pecado do mundo, tende-me a dor de nós. Cordeiro de Deus, que terais o pecado do mundo, tende-me a dor de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que terais o pecado do mundo, vai-nos a paz, vai-nos a paz. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não só digo que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Oremos, fazei Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, Para alcançarmos um dia em plenitude O que celebramos nestes santos mistérios Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Penso agora os objetos religiosos que quereis levar convosco Oremos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes cimbros de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Queridos irmãos, esteja a todos vós uma santa peregrinação E um feliz regresso aos vossos lares O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Idem em paz e o Senhor vos acompanha Foi aos pastorinhos que a Virgem falou Diz-te em paz e o Senhor vos acompanha